Eu vou mostrar agora como você fazer o passo a passo para configurar sua TV Box. A primeira coisa que você tem que fazer, caso você não esteja conectado por cabo de rede, é vir em configurações. E aí você vai escolher aqui a opção Wi-Fi e vai clicar para ativar ela, vai digitar a sua senha da sua rede e vai conectar por Wi-Fi. Se você não estiver conectado por cabo. Certo? Vou pausar o vídeo. Depois de conectado, você tem que vir em configurações novamente. Vai descer e procurar contas, no caso aqui. Adicionar conta. E vai passar um processo aqui, vai demorar um pouquinho e vou pausar. Para adicionar a sua conta da Google. Ah, já abriu ali. Aí você vai pôr seu e-mail, senha e conectar. Aí quando conectar eu volto a outra tela. Depois de concordar com os termos que aparecem ali, você vai voltar para essa tela. Aí você põe voltar. Pronto, já está configurado sua conta Google. E aí E aí E aí Obrigado.